Olá a todos e bem-vindo ao Onsalo Saúde. Nesse novo vídeo nós vamos descobrir os sintomas e tratamentos da alergia nervosa. Na alergia nervosa, também chamada de dermatite nervosa, alergia emocional, alergia por estresse ou urticária nervosa, não existe um agente externo desencadeador. Ela pode ser provocada por estresse, tensão e nervosismo, que ativam essa resposta do sistema imunológico. Isso dá origem a uma erupção evidente na pele sobre a forma de equimoses, que apenas aparecem durante os períodos de tensão. Sintomas de alergia nervosa Como a alergia nervosa não possui um alergênio que possa ser detectado facilmente, é muitas vezes uma condição difícil de diagnosticar e que é acompanhada de um quadro emocional que não deve ser ignorado. Os sintomas da dermatite nervosa são Surto alérgico na pele que provoca coceira com marcas semelhantes a pequenas picadas de insetos que costumam aparecer em zonas como as pernas, atrás dos joelhos, mãos, cotovelos ou pescoço. A coceira piora em momentos de tensão máxima e pode se tornar quase insuportável. Durante as noites, a coceira pode piorar. Tratamento da alergia por estresse Para tratar alergia nervosa ou dermatite nervosa, devem ser abordados três aspectos. O primeiro consiste na administração de medicação para tratar as lesões, pomadas com corticóides, e em casos mais severos, diminuir a ansiedade e o nervosismo. O outro está relacionado com as mudanças nos hábitos de vida, o que é essencial para controlar corretamente a tensão e evitar o aparecimento de novos episódios. Também é muito importante evitar coçar a pele compulsivamente para não aumentar as lesões da urticária nervosa e provocar infecções na pele. Esse foi o vídeo sobre os sintomas e tratamentos para alergia nervosa. Se você tem alguma dúvida, escreva seu comentário abaixo e se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo!